Olá, seja bem-vindo ao canal Gear Life Tech, eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui eu estou trazendo uma dica bem rápida, bem simples sobre o Corel Draw, que é como você fazer aí marcas d'água dentro do software. Para você fazer essa marca d'água então dentro dos seus projetos é bem simples, você vai clicar sobre o objeto que você quer deixar como marca d'água no projeto e vai utilizar esta ferramenta aqui, ferramenta de transparência. Você vai selecionar ela e aí você vai escolher onde você quer deixar mais transparente do ponto e aí aqui em cima na parte do Corel vai habilitar estas ferramentas, estas opções aqui do efeito transparência. Você pode por exemplo clicar do ponto esquerdo para o ponto direito da imagem e aí você vai ver aqui que ela vai gerar certa transparência, onde temos aqui o ponto branco e o ponto preto. Você colocando mais para a direita ou mais para a esquerda, dependendo de onde você centralizou este ponto, vamos colocar aqui por exemplo em diagonal, você indo para um lado ou para o outro você diminui ou aumenta esta transparência. Se você quiser deixar uma transparência uniforme, você vai selecionar esta opção aqui, transparência uniforme. E aí você pode selecionar o objeto ainda com esta função ativa, clicar com o botão direito do mouse sobre ele e vir aqui na guia propriedades. Se a guia já estiver aberta aqui na lateral direita, você vai clicar aqui em propriedades. E aí aqui neste ícone de transparência, você já vai ver aqui que a transparência está aplicada. E aí você pode diminuir ou aumentar esta transparência aqui na sua marca d'água. Você vai clicar nesta parte aqui e vai diminuir ou aumentar a transparência. Normalmente para a marca d'água nós deixamos entre 80 a 95 mais ou menos. Varia de acordo com o fundo e a aplicação que você vai utilizar. E aí se você tiver mais objetos, vamos supor aqui que eu tenho um objeto sobre um fundo, você pode aproximar o objeto, o logo ou o objeto que você quer deixar de marca d'água. Aqui ele está para trás do meu objeto, vamos supor que fosse uma imagem de algum produto. Você pode apertar Shift Page Up para ele ir para toda a frente aqui da página. E aí ele já vai ficar em cima do produto em questão. De restante, como eu disse, é só uma dica bem fácil e rápida para você executar nos seus projetos do Corel Draw. Eu espero ter ajudado você. Se sim, dê uma forcinha também, deixe seu gostei no vídeo, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. E aqui fica alguns outros vídeos com dicas bem legais da atualidade aí do Corel Draw que eu estou trazendo aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.